Zap Estrada E você está indo do Ceará aqui para São Paulo? Sempre, São Paulo e Fortaleza Essa é a tua rota cativa? Isso, duas vezes ao meio E transportando o que normalmente? Fruta, o que botar em cima Mas é fruta mesmo? Vem para o Ceasa aqui para São Paulo? A GESP é Rapaz, fruta é cargo de horário É, mas tem que trazer aqui, senão ninguém vai comer Ah, é verdade, se a gente vai comprar na feira ou lá no Ceasa mesmo Olha aqui ó, quem é que está trazendo Se está na mão, é porque veio de caminhão E caminhão não veio sozinho não Veio com motorista aí né parceiro? Certeza de verdade E é uma viagem essa daí, é uma viagem sofrida né, quantas horas de viagem? Rapaz, 50 horas no mínimo Uma coisa direta, sem descansar para nada Três dias, quatro Opa, mas espera aí Descansar para nada, aí é complicado né Porque é perigoso né, você tem que descansar Como é que é a história? É perigoso é, a gente tira o cochilo O motorista do caminhão não dorme, tira cochilo É isso aí E ele só tira um cochilo Mas, precisa tomar cuidado né rapaz Porque sem coisa de tirar cochilo é complicado né Tem que dormir mesmo né É, mas é motoreja novo, é motoreja verminoso, é da Sé Só um cochilinho pronto Só um cochilinho pronto? Bom, vamos ouvir um pouco mais do triângulo aí, vai lá Zap Strada Informação na palma na mão E a gente se vê na próxima edição Zap Strada E aí E aí E aí E aí